Está aí a reportagem? Só um minutinho, já vai puxar a reportagem lá. E daqui a pouquinho o Jota Júnior vai trazer informação, porque teve um rolo também, durante esta madrugada em família. Pessoal e família passando lá o Réveillon em Sarandi e o Pau Torola em Sarandi, durante o Réveillon. E agora na parte da manhã, houve tiros disparados lá, parece que contra uma residência no Jardim São José, lá em Sarandi. O Jota foi para Sarandi para tentar colher maiores informações. Daqui a pouquinho ele vai trazer os detalhes ao vivo com o Mochilin, aqui no nosso programa, no nosso Balanço Geral Maringá. Só me dá um ok se está a reportagem. Está aí? No caso do duplo homicídio, a rapaziada que estava parada lá no estabelecimento chegaram e mataram os dois. Coloca a reportagem no ar. O duplo homicídio aconteceu em plena luz do dia. Marcos Antônio Aparecido de Oliveira, de 32 anos, e Wesley Linhares de Viveiros, de 19 anos, foram mortos a tiros no Jardim Floresta, em Sarandi. Os atiradores chegaram em uma moto e efetuaram dezenas de disparos. De acordo com a polícia, Marcos seria o alvo. Nós já levantamos câmeras de monitoramento, então, indivíduos em uma motocicleta de cor escura. Esses indivíduos utilizavam, pelo menos um deles ali, luva cirúrgica, e praticou o crime ali. O alvo era o Marcos. O Marcos possuía indicativos criminais, foi morto ali no local. Nós já reduzimos as hipóteses de motivação a um desentendimento ocorrido horas antes, ou a ligação ali, a execução relacionada ao tráfico de drogas. Esta última hipótese, a vertente mais forte para esse homicídio, né, esse duplo homicídio. Os atiradores portavam pistolas calibre 9mm. Socorristas tentaram salvar as vítimas, mas as duas mortes foram confirmadas no local do crime. O Marcos certamente era o principal ou o único alvo desse criminoso, né. Na sequência, se vê ali pessoas em fuga, inclusive um familiar da vítima Marcos, que estamos tentando localizar. Acreditamos que a oitiva dele é de capital importância. Ninguém foi preso até o momento, mas as investigações continuam por parte da Polícia Civil. Está aí, pelo que o delegado e as investigações apontaram até agora, os caras foram lá para matar um, entendeu? Só que tinha várias pessoas do estabelecimento. E aí chegaram para matar um e meteram bala nos dois. E só não atingiu mais gente lá, porque correu todo mundo, entendeu? A hora que começou a pipocar bala lá, como diz, pernas para quem te quero e vazaram. Só que os dois ali, que estavam sentados na mesa, não conseguiram correr e a execução aconteceu. Mas pelo que o delegado doutor Adriano falou aí, provavelmente o crime aí já tem, já pegaram o fio da miada para tentar esclarecer esse duplo homicídio que aconteceu lá em Sarandí. O outro crime que a polícia está investigando é aquele rapaz que saiu da cadeia faz uns dois meses, que estava usando tornozeleira, que meteram bala nele lá na casa dele, lá junto com as moças lá.